E aí, senhores, tudo bem com vocês? Bom, eu espero que sim, porque hoje, meus amigos, Detroit. É onde as coisas ficam sérias, é onde o filho chora e a mãe não vê, é aí da onde os bichos mais rápidos do jogo se reúnem. E o plano de hoje é simples, desafia três rivais. Spider, Leo e a Kiyoshi, o Kiyoshi. E originalmente tinha esquecido da existência da mocoteira, mas como esquecer de alguém que participa do Yes Team, Matheus? É, Pedro, confusões, só porque não usa motoco. Sem mais enrolações. Oh, man, look at that hot match. I'll show you one one of them for yourself. Bora desfiar a Spider ou o mocoteiro e ver qual é que é. Partiu! Este já é meu quarto restagem por conta dessa bendita Diablo vermelha, porque tava sempre me infelizando. Mesmo que eu fizesse uma corrida certinha, ok, ok, mesmo que eu faça uma corrida muito perfeita, a Diablo só vai, passa, abre distância e não há nada que eu possa fazer contra. Mesmo com a Diablo, se papou quando não começa, ela vai e me passa sempre. É um Diablo, essa Diablo, não há mais nada que eu possa fazer. Quer dizer, a menos que o fator sorte aconteça e eu vou depender muito disso. Peraí, Matheus, como é que é? Quantos restates você levou pra conseguir passar essa corrida? Quatro. Só, só por conta de uma Diablo específica. Nossa, parada. Ok, ok, Diablo bateu. Temos chances, temos chances. E agora não tem de ter solto agora. É, não! Era nessas horas que eu queria que o Agra ficasse pronto, com mais antecipação. É, Matógrafo, beleza? Segura essa Diablo aí, nunca te perdi nada. Segura aí, pô. E tipo, não aconteceu muita patetada de minha parte, ou skill issue e meu. E na verdade, o que realmente tava acontecendo era a Diablo abrindo distância. Como se não houvesse amanhã e depois não havia nada que eu fizesse para tentar chegar perto. E aí fazendo o Chega Perto, porque não havia muito o que eu podia fazer quando a Diablo chegava perto de mim. Simplesmente eu me passava e... Tchau, em bênção. Fui-se embora. Aí... É, certificado agro no momento. Aí eu tive que reiniciar. De novo, de novo e de novo. E vou chutar que deu uns 45 minutos, ou quase 50 minutos de gravação. E como eu consegui cortar isso pela metade? É. Apenas resume o que aconteceu e faz suas máscaras aí. Dá seus pulos. Porque se dá pra usar os carros Clássico e Vader em The Trunt. Fiquei sabendo que um corajoso teve que fazer todas essas corridas só de impala. E foi uma sofrência. É, com o Katiwaka eu não fiquei muito atrás na sofrência não. Porque só nessa corrida levou 4 restates. Bota na conta aí. Se tem alguém ainda contando quantos restates eu fiz no... Nessa série do mid só com os classe D. Será que tem um fiscal de restates? É, eu acho que não. Nossa, diabo já tá aqui. Se tivesse mais uma volta eu teria perdido de novo, provavelmente. Bora pra próxima corrida antes que mais diabos apareçam. Eu não quero chorar. Eu e minha boca grande. Uma diabo já tá ruim. Imagina 4 de uma vez. Socorro! A gente tá fudido! 5 carros. É, realmente parece que eu tô na pressão de PSP. É certo que diabo é um carro que só veio na remix. Pera. Então se exóticos mancos já são possíveis oponentes por conta do... De ser o rival, no caso o Spyder ou o Mocoteiro. Ah, aquela diabo voando ali. Gostei. Bota na lista aí. Cadillac, sim. A Gembala ou o Ferrari se preferirem. F300 E55. Diabo. E o Turbo Coupé ou Porsche 911 e a Gembala se preferirem. Como é que eu não... Tá, eu já ia falar de que opa, deu o Agro e vazio, mas acertou o Mocoteiro. Desculpa, Spyder. Diabo papocou. Tamo, Guideran. Primo! Até outra diabo aparecer de paraquedas. Peraí, 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 peraí. Obrigado, diabo. Isso foi de grande ajuda. Mas essa corredinha específica foi, tipo, menos complicada do que a anterior. Porque deu pra trabalhar em cima dos oponentes. Peraí, como é que é? É, teve trânsito, teve mais baguncinho. Rapaz, olha essa curva. Eu tô, devera, surpreendido comigo mesmo, como eu fiz aquela curva sem bater. Peraí, se essa aqui foi de primeira e a outra levou quatro tentativas, é, nós já temos um padrão sobre... Sobre Detroit, não é? Bora pra última corrida do menino Mocoteiro. Que tal uma corrida de estrada só com duas motocas? Diabo de novo, cara! Já pode estudar música no Fantástico, só cai diabo contra o oponente. Mais uma vez, reforçando aquele ponto de que... Os oponentes são baseados de acordo com o carro que seu rival está usando, então... Eita, não há nada... Essa doeu, hein? Duas barras de dano? Sai daqui! Ok, como é só uma corrida mais longa, o certo vai fazer uma corrida de resistência. Sai, diabo! É, Mocoteiro! É, diabo indo na placa, Mocoteiro sendo... Pulando pra fora da moto, sendo desarmado, não sei. E tudo que... Eita, olha o dano, Matheus. Cuidado! Cuidado! Tem certos carros por aí, da onde se você bater na parede muitas vezes, não demora muito pra ele ir-se embora. Ou ficar totalmente des... Desculpa, pessoal. É que eu não me hidratei hoje, aí deu nisso. Bebo água, senhores! Não, hein? Olha o Amatoca sendo... Papucada desse jeito. Achei estranho. Ok, voltando no assunto. Há certos carros nesse jogo, e por algum motivo bizarro. Mas, em cena específico das Mercedes SL, a SL-55, a MG e a SL-500, são carros pesados, mas por algum motivo, neste jogo, eles são feitos de vidro. Como assim? Eles são feitos de açúcar. Espera, como é que é? Com as Mercedes, as classes B, tirando a CLS... Ok, essa pancada doeu. Tirando a CLS-55, a MG, as outras Mercedes da classe B, elas são mancas, são fracas. Isso no questão de... De Demolition Derby, sabe? Não demora muito pra você chegar no estado crítico de um carro. Ainda mais por ser irônico. Quanto mais carro pesado for, mais resistente a pancadas ele é. Aí proceda a uma balsa de quase duas toneladas e morrer de forma bem rápida, digamos assim. Ah, isso explica de como as Mercedes SL usam o Sony ao invés do Agro. Será? Será mesmo, Dona Rockstar? E também é, será possível de que o Exus SC430 ou Toyota Soares, se você for um JDM nerdoba e gosta de chamar um carro desse jeito, são os sedãs luxuosos que têm acesso ao Sony? Tá bom, tá bom, Cajuato, eu sei. Aguenta só mais um pouco. Fumaça saiu. Só precisa aguentar só alguns poucos checkpoints. Tamo quase lá. Aí, mais uma vez caindo na trolagem do campo automático. Você tá indo numa alta devastagem, é só de você tirar o pé do acelerador, o carro já cai pra terceira marcha só porque sim. Segura! Ok, abre o momento. Nossa, precisava disso? Ok, então. O Spider já foi e agora... Como é que... Como é que você vai desafiar o Léo? A sua cagopicita. É, estranho, né? Ok, Spider foi pra conta e o próximo vai ser o Léo, né? Muito bem, Léo. Eu escolho você. É, tá vendo? Com seu Camário de 81. Ou o segundo melhor músculo do jogo, se preferir. Mas se tem uma coisa que eu não entendo, é... Por que o de 81 é mais poderoso do que o de 69? Ah, peraí, corte. Obrigado, jogo. Saga, o grid totalmente lotado de Camário Z28. Tá, mas qual era a pergunta que você ia fazendo antes? Pensamento do dia. Se o Camário de 1981 é manco e... Que por conta da... Das leis de emissões antifoluentes dos stages dos anos 80... Dos anos 80... Pera, 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 pera. Tá bom, mas já sabe. O carro é fraco, mas por algum motivo ele consegue poder ser vinho muito bom. E o mais drônico ainda é que ele é bem melhor do que o Camário de 69. Coisa que na vida real, o Camário de 69, de primeira geração, é bem mais potente do que o de terceira. Ah, já entendi o seu ponto. O carro menos potente ser totalmente agraciado. É, mas... Desde quando existe lógica nesse jogo? Nenhuma. Eu já contei a lógica do Cadillac e CTS-V usar o mesmo motor do Corvette Z06. Que é um carro da classe B... Parar aqui na classe D. Imagina se portassem o CTS-V para a classe B e rebaixassem algum outro em seu lugar. Será que daria para colocar a CGS-55KMG no lugar do Cadillac e Sapaí? Como é correr esses car... Ah, como é que pegou esse aqui? Não foi de tão ruim assim. Deu para fazer um pouco. Se as duas últimas corridas foram todas de... Nível 3 de pneus para a classe C. Que pena. Eu não vou usar. Próximo. Essa corrida específica só levou um restart. Em específico apenas. Olha o carro ocupado ali. Diablo. De novo. Como a corrida é desordenada, eu pensei... Por que não começar usando o último checkpoint? Mas o que aconteceu? Estava liderando a corrida de boa. Até que o Madiablo ultrapassou no último momento. Sendo que estava bem atrás. Simplesmente revoltando. Eu não sei o que acontece com a mágica desse jogo. Sobre os carros ganharem uns mil cavalos do nada. Apontado numa reta. Não há nada que você possa fazer, meu consagrado. Apenas o famoso date. Para a gente não chorar. E chore bastante porque você conseguiu fazer uma corrida boa. Mas no final... O bote estava inspirado. Teve seu dia de peixoto. É tudo o que nós podemos dizer. E por enquanto está tudo. Treco igual... Eita! Quem é que deixou esse carro aqui? Sai! Toma daqui! Desapareça! Vai-se embora! Que susto! Ainda corriu o risco de perder de novo! Nossa, se eu não tivesse batido, eu estaria ganhando com uma mão ainda mais na roda. E o El ganhou do diabo. É isso aí! Tamo junto sempre! Papoca e benga, essas diabos! Ok. Próximo. Ok. Motocas. Só vai ter o El de carro e o resto tudo motoca? Ducati 999R. É, já está encarando o Bikes Esportiva já o turnê, Matheus. O que você vai fazer? Desarmar os mocoteiros? Tentar correr de boa? Ou contar com a sorte para ganhar? Pelo menos as motos só tem dois nitros. Igual os carros classe D. Pelo menos tem chance. Diga-se de passagem que as Bikes Esportivas são o ápice da perfeição desse jogo. Ignore o skillish que eu fiz e calma. Eu não estou pegando o caminho errado. Apenas tive um desvio de rota. Como é uma corrida muito longa, dá para cometer alguns erros pequenos aqui e ali para depois você estar recuperando. Calma. Calma, calma. Não preemos pânico. Dá para virar ainda. Vamos manter o foco. Certo? E aí, motoca, beleza? Eu poderia ter feito melhorar essa curva, né? Ô, meu, cadê você? Ah, está ali na frente. Agro está pronto. Um, dois. Espera, meu. Tá bom, desculpa. Vai! Daqui a pouco eu pego essas motocas. Segura. Ai! Para, 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 para. Ok. O agro veio numa boa hora, mas... Ô, Matheus. Entra... Vou abaixar só para legal essa corrida, hein? Ih, barulho de avião. Boa, Matheus. Está indo longe. E olha que é algo, tipo... E olha que é algo que poderia ser facilmente evitável, cara. Era tipo... Era só um bunker. Era só você usar transferência de peso do... Espera, transferência de peso do carro? Como assim? Ô, meu. Ah, qual é, meu? Deixa eu pegar o vácuo. Não uso o micro agora, não. Olha a distância de onde está aquela outra bike. É, duas voltas. Então, tudo pode acontecer, certo? Ou seja, não desist... Eu não caí em cima do... Do meu rival, tudo bem? E eu foi... E eu não... E essa curva não foi das melhores também. Ó, todo mundo passando. Ok. Está todo mundo junto aqui. Está todo mundo junto aqui. Ai! Ok. Então, dá pra pedir dar o CDSV de, tipo, exterminador dos mucuteiros? Porque já foram dois mucuteiros derrubados. Mais um e dá pra pedir música no Fantástico. Mas, porém, entretanto, tudo a ver... Ainda não acabou. E aí? Será que vai dar pra ganhar? Ou não? E aí? Vai dar? Ou não vai dar? Será? Será mesmo? Ó, está fazendo... Estou fazendo uma corrida de boa. Tranquilo. Na paz do senhor. Não estamos fazendo algum erro grave. Estou me aproximando lentamente. Cheio da bike. Estou chegando. Estou guardando os nitros pra momento crítico. Estou com dois agro pra caso, se alguma coisa acontecer. É aquilo. É só você ser consistente e aproveitar as oportunidades no momento certo. Pera, isso não foi uma dica... Não. É apenas um certificado agro momento. Quem nunca você gostou de ativar o agro só para sair... Batendo nos outros carros só porque sim. Todo mundo se aproximando ainda mais da moto. Nós só vamos a um nitro em caso de emergência. Tipo, essa moto que acabou de usar nitro dentro aqui agora. É só manter o ritmo. Estamos good. Pegou o caminho errado. Era a brecha que o sistema queria. Simbora, Cadillac. Estamos na competição. Vamos manter o ritmo mais consistente. Não entregar a paçoca. Ok, ok, ok. Mas pra dizer de que correr das longas é só você correr normalmente. Sem sair batendo em tudo. Mesmo que seja muito difícil sair batendo até na primeira parede que você vê. É só praticar e tentar de novo. Ah, mas se a da corrida desordenada levou uma tentativa, essa aqui foi o tipo de primeira por conta do tamanho da corrida. Porque se essa corrida tivesse a metade desse trajeto, daria uma disputa cabulosa. Não é? Três minutos? E olha que há algumas corridas da UST Epis tem essa duração. Tá bom, já está de mais competição. E ainda falta uma corrida pra terminar de superar o meu. Olha só, Vinicius. Vamos pra última corrida o quanto antes, senhores? Antes que... É. Ah, eu esqueci. Já tinha terminado de derrotar alguém. Agora vamos desafiar a Kiyoshi. Ok. Minha mente não tá tão acelerada como a minha fala tá. Definitivamente inesperada. Eu não sabia de que a Kiyoshi não era a última corrida. Mas com a Kiyoshi vai ser muito mais difícil, não é? E bota o difícil nisso, tio. Eu tô quase coringando com essa corrida. Esse já é o quarto quinto start que eu faço. O que você pode fazer quando você tem motocas muito rápidas? Ah, sim, claro. Uma Ferrari que não é uma Ferrari. Numa pista que tem retão, nem obstáculo e não há muito coisa que você possa fazer. As outras tentativas foram, tipo, tranquilas, fazendo uma pilotagem fina pra perder no final. Por conta da última reta que fiquei sinistro. É, aí não tinha muito o que mostrar. Não teve muita patetada, skill issue. Foi mais ou menos essa diferença de desempenho. Pera, como é que é? Ai! Ok, isso foi um desvio pra não bater no outro final. Tudo bem, tudo bem. Eu não vou pular. Pular é coisa de dump. Será mesmo? Carrego o agra aí e... Eu só vou usar os nitros no final. Porque nas outras tentativas eu usei o nitro no mesmo da corrente. Eu fiquei sempre no final e fui ultrapassado. Aí... Lágrimas desceram. Ah, não tinha muito o que fazer também, né? É. Agora eu uso o nitro aí. Tem uma chance de se aproximar dos caras. Mas essa deu um trabalho que, pelo amor de Deus... Dá pra ganhar? Dá. Mas, porém, tratando do navio... Segura! Eu poderia ter acertado a outra pacota ali atrás, mas teve risco. Mas não. Eita! Calma. Calma, 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 calma. Calma. Pera. 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 Acaba logo, por favor. Calma aí. Calma. Ok, levamos essa pra conta, finalmente. Já não aguentava mais. Tudo bem, tudo bem. A primeira já foi. Essa foi sofrida. Bora pra... Vamos sofrer mais com a segunda corrida antes que... Ok, Turbo Coupé. Não temos a diabla, mas os Turbo Coupé entraram. Lembra da lista de possíveis oponentes? É. Agora, diabos, deram lugar ao Turbo Coupé. Não seria melhor no Porsche 911? É, mas é um... Pronto. Não, 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 não. Espinala. Ei, 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 ei. Ai, caramba. Nossa, Turbo Coupé. Ai, caramba. Ele tem vontade de matar. Mas, tá, me enganado assim. Basicamente, eu tomei um sai do meio, caramba. Na cara dura, espinalou. Ok. Eu não sei se essa correntinha levou um ou dois estágios, mas acho que só demorou... Oi, 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 oi. Caralho, borracha. Alguém me explica o que acabou de acontecer aqui? Não. É que, pera, eu não quero ficar pra trás não, não quero ficar pra trás não. Pera, 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 pera. Pô, dá a vaca aí pra mim, tio. Tudo bem, o que você ia dizendo antes? Essa correntinha específica só demorou um restart. Porque no final o ruim atacou. Eu tava, antes de cruzar a linha de chegada, na última curva, veio uma moto e me ultrapassou. É. E olha que foi uma corrida bem disputada, do início ao fim. Mas não teve muito o que fazer. Botão do restart e tamo aqui de novo. Ai. Botão do restart e tamo aqui de novo. Nossa, aquele mil fio é um perigo. Deixa aí nos comentários se você já perdeu alguma corrida por conta que o... Que você atingiu a durabilidade máxima. Ou destruiu o carro em algum momento da corrida. Ou logo se... Seu veículo foi-se embora em dado momento da corrida. E não tinha mais nada que você pudesse fazer no momento. Então tá, né? Meu coteiro desarmado por nada. Ele é que foi pra cima de mim. Eu não fiz nada. O que eu fiz foi defender minha posição e... Tamo do lucro. É, mas será de que vamos... Vai dar pra sobreviver? Ai. Ok, essa polícia raspando me deu medo. Imagina se batesse. Era final de corrida. É, mas você tava com três agros de prontidão. Ou seja, se fosse skillish, seria apenas de você não ativar a humildade do tempo. É. Dois, três... Ah, só três apenas. É, foi nesse momento aí que a bike me ultrapassou anteriormente e deu ruim. E olha só o que aconteceu. Não esqueça de que a corrida de rivais sempre são três. Aí quando foi pra hora de desa... Ah, não. Ah, não. Ah, não. O que é que deixou esses aliens aí? O que é que deixou esses cujôs, pássaros, corvos, presos de S7? Muito específico, Matheus. Tá tudo bem? Mano, o S7 é de um dos melhores carros do jogo. Tudo bem. Ele sofre com... Ixos de mudança de agravação, mas é um ótimo exótico. E a lei... É, bota o Fator Sorte aí no meu também. Teve quantos start nessa corrida? Um. Só um start? É, e tipo... Dá pra fazer? Mas tamo numa sofrência aqui. Nossa Senhora. Parece que... Desculpa, mocoteira. Eu nem sabia que você tinha sido desarmada por conta daquele NPC ali. É, mais uma vez, Fator Sorte salvando o dia. E além do mais, as lendas gizem de que os botes ou os carros... Nossa, que curva linda! Dificilmente eu pego essa curva de maneira tão precisa assim. Ok, então. Temos um... Uma corrida vencida, certo? Ah, e onde foi que você perdeu? Na outra tentativa foi nessa curva aí. Da onde veio uma moto e me ultrapassou, usou nitro e ganhou. É isso. Mas nessa tentativa deu tudo certo. Ah, sim, claro. No final dá tudo certo. Quando o final... É encaminhado. Está tendo poucas tentativas, mas o botão de restart anda atacando. E só falta mais uma depois... Opa, já era a última. Olha, eu vou estar se perdendo aí nas coisas de novo. Senhores... É assim que começamos a Trud. Eu espero que tenham gostado. Deixem aqui nos comentários o que vocês acharam. Tem alguma sugestão ou algum feedback? Deixem aí nos comentários. E muito obrigado por estar assistindo, compartilhando, se inscrevendo. Deixando um like, porque tipo... É... Conseguimos começar a Detroit com o Cadillac. Temos um ponto. Nós conseguimos. Conseguimos, rapaziada.